Música Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, você que está aqui no Santuário, você que neste momento chega ao Santuário também através das redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Hoje, nesta manhã, celebramos a Santa Missa e a liturgia da Palavra nos ajuda a refletir sobre a importância e o valor de Nossa Senhora, feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. São as palavras que Maria Nossa Senhora ouve. Ela é proclamada bendita, mas Jesus completa dizendo que são benditos mais ainda, e são mais felizes os que ouvem, guardam e praticam a Palavra. Lógico, Maria foi um exemplo de quem ouviu e praticou a Palavra de Deus. Que nós também possamos buscar a verdadeira felicidade na prática da Palavra de Deus, seguindo sempre os ensinamentos de Jesus, sendo verdadeiros irmãos uns dos outros, vivendo sempre o amor e o perdão, e assim sejamos felizes para sempre. Fiquemos todos em pé, com muita fé e alegria, iniciemos a nossa celebração cantando... Número 2 do Folheto Maria é o magnífico cantor, e com ela também nós vamos cantar. Pão e vida é o brado de um Brasil, e de norte a sul se uniu, para o Cristo celebrar. Aparecida é a mãe do pescador, é a mãe do salvador, é a mãe de todos nós. Aparecida é a mãe do pescador, é a mãe do salvador, é a mãe de todos nós. Maria é o magnífico cantor, e com ela também nós vamos cantar. Aparecida é a mãe do pescador, é a mãe do salvador, é a mãe de todos nós. Aparecida é a mãe do pescador, é a mãe do salvador, é a mãe de todos nós. Aparecida é a mãe do pescador, é a mãe do salvador, é a mãe de todos nós. Eu sou o padre Luiz Carlos Treider, e preside a nossa Santa Missa, padre José Roberto Pereira dos Santos, conhecido como padre Coutinho. Nós somos missionários redentoristas, acolhemos entre nós diversas romarias, da cidade de Florianópolis, Santa Catarina, também de Paranavaí, Paraná. Quem é do sul do Brasil, levanta o braço. Muito bem, sejam bem-vindos. Não tem muita gente do sul hoje nessa missa não, normalmente tem mais. Também temos várias cidades de Minas Gerais, São Francisco de Paula, Bom Jesus, Despacho, Carmópolis de Minas, onde nós pregamos missões com o padre Coutinho, algum tempo atrás, né? Os mineiros, levanta o braço, quem é de Minas Gerais? Uai, mineiro tem bastantinho, viu? Muito bem, sejam bem-vindos. E tem certamente pessoas também de outros estados, né? Inclusive aqui de São Paulo, né? Todos os estados, sejam bem-vindos, bem-vindas. Pessoas que vêm também de outros países. Rezamos essa Santa Missa, por todos os participantes da família dos devotos. Rezamos por você, que vai deixar o seu cadastro, a sua filha de ficha de cadastro preenchida. E assim também vai estar fazendo parte da família dos devotos. Rezamos por todas as intenções enviadas aqui para o santuário, pelos participantes da família dos devotos, que estão aqui nesta taça. Em especial, lembramos o aniversário de Jorge Henrique Batista Rosa. E com ele, rezamos por todos os aniversariantes, aniversário de nascimento, de casamento. Pedimos adeus também pelos falecidos, Joselito Campos de Oliveira, pedindo o descanso eterno. Também Ramon Oliveira Leite, Alfredo da Silva, Maria das Dores Costa Pereira, e Sérgio Luiz Marçal. Com eles, nós rezamos pelo descanso eterno de todos os nossos falecidos, pelo consolo dos familiares, amigos. Pedimos também por todos os doentes, por todos aqueles que estão passando por problemas, dificuldades, por todos que sofrem. Rezamos, pedimos mais vocações santas para a nossa igreja, e pela conversão da humanidade. A todos presentes no santuário, e quem reza conosco através das redes sociais, uma grande salva de palmas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. É reunidos no amor do Cristo, celebrando o centro da nossa vida cristã, que é a Eucaristia. Reunidos aqui no santuário ou em casa. Vamos agora recorrer à misericórdia, ao amor e ao perdão deste Deus, que tanto nos ama. E deste Deus, que sempre, sempre nos perdoa e nos convida para a vida. Estou na certeza deste amor, logo no início da nossa Eucaristia. Vamos pedir perdão todas as nossas faltas, cantando. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que peguei. Por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, Piedade, Senhor, Piedade de nós. E peço a Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que roguês, a Deus que é Pai Poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Pedido perdão. Piedade, Senhor, Piedade, Senhor, Piedade de nós. O Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que ensinás aos ministros da vossa igreja, servir e não serem servidos. Concedê-lhe solicitude em sua tarefa, mansidão no trabalho, e constância na oração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Podemos sentar. Com atenção, acompanhamos a palavra de Deus, que nos mostra o caminho da verdadeira felicidade. Leitura da profecia de Joel. Assim fala o Senhor. Levantem-se e ponham-se à marcha os povos rumo ao vale de Josafá. Ali me sentarei como juiz para julgar todas as nações em redor. Tomai a foice, pois a colheita está madura. Vim de calcar, que o lagar está cheio. As tinas transbordam, porque grande é a sua malícia. Povos e mais povos, no vale da decisão. O dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. Escureceram o sol e a lua, e as estrelas perderam o brilho. Desde Sião rugirá o Senhor, fará ouvir sua voz desde Jerusalém. Tremerão céus e terra, mas o Senhor será refúgio para o seu povo. Será a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis, então, que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, Jerusalém, será lugar sagrado, por onde não mais passarão estranhos. Acontecerá naquele dia, que os montes farão correr vinho, e as colinas manarão leites aos regatos de Judá. Não há de faltar água, e da casa do Senhor brotará uma fonte, que irá alimentar a torrente de Setim. O Egito será devastado, e a Idumeia, devastada e deserta, por causa de suas atrocidades, contra os filhos de Judá, derramando sangue inocente em suas terras. Judá será habitada para sempre, e Jerusalém por todos os séculos. Vingarei meu sangue, não o deixarei sem castigo. O Senhor está habitando em Sião. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó justos, alegraivos no Senhor. Cantemos. Ó justos, alegraivos no Senhor. Ó justos, alegraivos no Senhor. Deus é rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Ó justos, alegraivos no Senhor. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoiam na justiça e no direito. Ó justos, alegraivos no Senhor. As montanhas se derretem como cera, ante a face do Senhor, de toda a terra, e assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Ó justos, alegraivos no Senhor. Uma luz já se levanta para os justos, e a alegria para os retos corações. Homens justos, alegraivos no Senhor. celebrai e bendizei e bendizei seu santo nome. Ó justos, alegraivos no Senhor. Todos em pé, aclamemos ao Santo Evangelho, cantando. Aleluia, 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 Feliz quem ouve e observa a palavra de Deus Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Evangelho de Jesus Cristo Narrado por Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, enquanto Jesus falava Uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse Feliz o vento que te trouxe E os seios que te amamentaram Jesus respondeu Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus E a põe em prática Esta aqui é a palavra da nossa salvação Glória a vós, Senhor Saldemos a palavra de Deus Podemos sentar Que alegria Nos reunimos nesta manhã Aqui Na casa da Mãe de Deus E se a casa da Mãe de Deus É a sua casa Hoje Você está aqui na sua casa Sendo Recebido com muita alegria E podendo ter a possibilidade De deitar no colo da mãe E de ficar com a mãe Então este é o momento de alegria De realização Mas também de compromisso seu com Deus E com a sua comunidade E acolhemos também a você Que está rezando conosco E na sua casa Através do aparecido ao vivo Você que todos os dias está Ligadinhos aqui ao santuário Através dos meios de comunicação Nós estamos também acolhendo você Com muito amor e com muita alegria Meus irmãos e minhas irmãs Nós Acabamos de celebrar O dia Da padroeira do Brasil No mês No mês muito especial Para nós cristãos Mês missionário Mês Dedicado a padroeira do Brasil É mês de encontro De oração E de reflexão E tivemos a alegria Neste ano De rezar E de refletir Sobre a vocação Durante a novena Da nossa mãe e padroeira E refletimos E refletimos E rezamos muito De que a vocação É uma graça Muito especial de Deus Para cada um de nós E também a vocação Ela é missão Ela é missão Através da graça Do amor Do assumirmos Esta presença de Deus Na nossa vida Nós somos então enviados Para a missão Foi isso que Maria Foi isso que Maria Nos ensinou E mostrou Para nós Hoje Somos chamados A viver com muita intensidade A graça Isto é o amor De Deus E cabe a cada um De nós Dar Ao mundo O colorido De Deus Tão ausente E esse colorido De Deus Que é o amor De Deus Vem através Da missão Da missão De cada um De nós Ninguém pode dizer Não Eu não tenho missão Nenhuma Eu não recebi Missão Nenhuma Como não Você é batizado E como batizado Você já recebe A grande missão De ser igreja De participar De viver E ser O mais importante Ser Um sinal visível Desta igreja No mundo de hoje O profeta Joel Ele está convidando O povo de Deus Hoje Na primeira leitura Para conversão A mudança de vida E para mostrar A causa Da ausência E da falta De Deus Na vida Ele vai mostrando Vai mostrando Um tempo Obscuro Um tempo inseguro Um tempo Que leva A insegurança Seu medo Ele convida Vamos sair Desta situação Vamos construir Um mundo novo Ó povo de Deus Ó povo escolhido Não é para viver Na turbulência Das coisas Mas vocês foram Chamados para viver Na graça e no amor Na graça e no amor De Deus Foi o que o profeta Joel falou para o povo Está na hora De acordar Está na hora De vocês saírem Desta situação Ó Jerusalém Ele fala Ó Judá Onde está o meu povo E Deus Através Da palavra Também está fazendo A mesma pergunta Para cada um De nós Onde Onde está o povo De Deus Onde Está os batizados Que tem uma missão Específica No mundo de hoje Será que eu Você Que está aqui Na casa da mãe Ou que está em casa Rezando conosco Estamos sendo Estamos sendo Sinais visíveis Visíveis Da graça de Deus Isto é Estamos assumindo A nossa missão Como Maria nos ensina Ou estamos colaborando Para esse tempo De turbulência De escuridão De insegurança Como fala O profeta Joel Na primeira leitura E aí Vem o evangelho De Lucas A palavra De Deus Ela é uma riqueza Tão profunda Da nossa vida E que muitas vezes Nós não damos O devido valor Da palavra Muitas vezes Nós estamos apegados A tantas E tantas coisas Do mundo Que nós não temos Tempo para a palavra E não ter tempo Para a palavra É não ter tempo Para Deus Porque o próprio Deus se fez Palavra O verbo De Deus Se fez carne Veio morar Veio habitar Veio estar No meio De nós Veio ser luz Fortalecendo A nossa esperança Ele é essa luz Que ilumina É a palavra E Jesus Jesus estava pregando E olhe bem Lá fala a multidão Estava lá para ouvir As palavras de Jesus E de repente Uma mulher lá do meio Começa A falar alto A gritar Ela ficou Transtornada Com as palavras De Jesus E olha bem O que aquela mulher Imaginou Se ele Fala assim Se os sinais Que este homem Está realizando Ela pensou Então Feliz Foi quem te gerou A mulher Feliz Foi quem te amamentou E aquela mulher Sem saber Ela fez O maior Elogio Possível Para uma pessoa Humana E foi justamente Para Maria Ela colocou em Maria Toda a felicidade De Deus Porque ela gerou Porque ela deu vida Ela colocou A sua vida A serviço Do reino de Deus E a mulher Faz esse elogio Para Nossa Senhora E ela esperava Uma resposta E diante Daquela multidão Qual foi a resposta Que Jesus disse Muito Muito mais Feliz Olha lá Ele pode dizer Que está desprezando A mãe dele Não Ele está dizendo Assim Muito Muito mais Feliz São aqueles Que ouvem Ouvem As minhas Palavras E as põem Em prática E a mãe dele Foi a mulher Que realizou A dimensão Completa Do que ele acabou De falar De ouvir E de praticar Porque quando Ela ouviu Dialogou Com Deus Qual foi a resposta Qual foi a resposta Que Maria deu Diante da proposta Da palavra De Deus Qual foi a resposta Que ela deu Eis Aqui Aqui A serva Do Senhor Faça-se em mim Segundo a tua palavra Faça-se em mim Segundo a tua palavra A Maria deixou Ela deixou Ela deixou A palavra de Deus Transformar Toda a sua vida É a proposta Para nós hoje E será Meus irmãos Minhas irmãs Será que nós Somos felizes? Somos ou não Somos felizes? A felicidade Está nesse Assumir E assumir o que? A palavra A felicidade Para nós Está aí Assumir a palavra Em ter Nós temos É que ter Coragem Hoje Para ouvir Porque o barulho Do mundo É grande As propostas Do mundo Nesse Materialismo Destruidor E violento Que vive O mundo De hoje Não nos Deixa Não nos Deixa Se não existir Um esforço Uma busca Da palavra De Deus Nós acabamos Ouvindo Nós ouvimos A tudo Vocês já Perceberam Que no momento Atual Da nossa sociedade Veja bem O tempo Que você Gasta Para ouvir O seu celular Para ouvir A internet Para Começar A querer A viver Uma vida A partir De fake news Fake news Através de mentiras Mas se esquece Que o fundamento Está aqui A verdade Está aqui Olha Não está em outro lugar Não Está aqui Na palavra De Deus Nós falamos Somos cristãos Mas estão Desapegados Desatualizados E motivados Em coisas passageiras Que passam Que não tem sentido Nenhum na vida Mas você acredita É lá É naquilo Que o outro Falou Mas você não Acredita Na palavra De Deus E olhe bem O que Jesus Está falando Quem é feliz Quem ouve E quem pratica E será Que nós Ouvimos Praticamos E será Que nós Buscamos Buscamos A palavra De Deus Como sentido Único E completo Da nossa vida Será que Buscamos A palavra De Deus Veja bem Você Meu irmão Minha irmã Durante O seu dia Qual é o tempo Que você Dedica Qual é o tempo Que você Se entrega A palavra Certa É essa Que você Se entrega Para a palavra De Deus Será Que durante O seu dia Será que Cinco minutos Você Dei para Encontrar Com Deus E a sua Palavra E as vezes Você fala Ah padre Eu não tenho Tempo Eu sou Tão Ocupado É Você é Ocupado Com tudo Mas Não tem O tempo Necessário E urgente Com a Palavra De Deus Você Você se Entrega Para Tudo Principalmente Para as Coisas Passageiras Neste Mundo Mas Não tem Tempo Para Deus Por Exemplo A Bíblia Que é a Palavra Viva De Deus Que você Tem lá Na sua Casa Tem ou não Tem em casa A Bíblia Quem tem Bíblia Aqui Que está No santuário Levante a mão E quem tem A Bíblia Em casa Quem tem Levante a mão Quem tem A Bíblia Em casa E você Que está Em casa Você também Tem a sua Bíblia Agora Eu pergunto Para você Qual foi A última Vez Que você Pegou A Bíblia Que você Tem na sua Casa Qual foi Que você Pegou Que você Abriu Eu não Digo Que você Leu Não Mas Que você Refletiu Ali A palavra De Deus Qual foi A última Vez E o pior Ainda A pessoa Vai perceber Nem sabe Onde está Mais a Bíblia Não sabe Onde está A Bíblia Porque O destaque Lá da sua Casa É tão Bonito Quando a gente Entra numa Casa Está lá A Bíblia A palavra De Deus Agora Agora não A gente É na casa É a televisão É o computador É tudo São eles Que falam São eles Que determinam São eles Que faz E deixa De fazer Na sua Vida Olhe bem Meus irmãos Neste Momento Tão Importante Que é o mês Missionário O mês Missionário É a resposta Vocacional Através da Palavra Como nos ensina Jesus Como nos ensinou Maria Durante esta Novena Então é o Tempo É o tempo É o momento Da nossa Conversão Da nossa Mudança De vida Talvez você chegando Agora na sua Casa Você vai procurar A sua Bíblia Vai lá ver onde está a Bíblia Pega a Bíblia Coloca ela Num lugar de destaque Para você Feliz Aqueles Que ouvem As minhas Palavras E as põem Em prática E essa Mulher Fez isto E hoje Nós estamos Na casa Dela Nós falamos Sempre aqui Casa de Deus Casa de irmãos E casa da Palavra de Deus Vamos pedir A nossa Senhora Estenda a sua Mão direita Para a imagem Estenda a sua Mão direita Para a imagem Reze assim comigo Ó Maria Bem forte Toda a igreja Ó Maria Mãe da palavra Ensinais A ouvir E a praticar A palavra Que é o seu filho Jesus Amém E agora Nós vamos Ficar todos De pé Nós vamos Fazer as nossas Preces Nós vamos Fazer os nossos Pedidos Sempre Nessa intenção O Deus vivo O Deus Da palavra Ele acolhe Tudo aquilo Que nos leva A ter A vida E a vida Em plenitude Após Após cada pedido Rezamos Senhor Escutai Nosso Clamor Todos Senhor Escutai Nosso Clamor Roguemos a Deus Pai Todo-Poderoso Que vem Nosso auxílio Com sua bondade E misericórdia E nos conserve No caminho Do seu reino Rezando Senhor Escutai Nosso Clamor Guardai Em vosso amor E inspirai O Papa Nosso Bispo E todos Os ministros De vossa Igreja Na missão De unir E santificar Vosso povo Senhor Escutai Nosso Clamor Conduzi E educai Nossas Comunidades Na escuta E na vivência Do evangelho Na prática Do bem E da caridade Senhor Escutai Nosso Clamor Abençoai A todos Que se esforçam Em viver Vossa palavra Pela prática Da justiça Da defesa Da vida E da promoção Da paz Senhor Escutai Nosso Clamor Tudo isso Nós pedimos Ó Pai Por Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Este é o momento Das nossas oferendas Colocamos com o pão E o vinho Sobre o altar A nossa vida A nossa disposição Em seguir sempre A palavra de Deus É o momento também Que você pode fazer A sua oferta Junto aos cofres Que estão nos corredores Desse santuário Também aqui ao redor Do altar E da sua casa Você pode participar Ligando para 0300 2 10 12 10 Ou apontando A sua câmera Para o QR Code Que aparece no canto De sua tela Agradecemos Por você nos ajudar A evangelizar Enquanto ofertamos Cantemos Senhora da vida Mãe do Salvador A ti nós trazemos O pranto e a dor De um povo Que luta A procura Do pão Trabalho Justiça E o mundo Irmão Por nossas mãos Em tuas mãos Gesto concreto Gesto do coração Compartilhar Compartilhar O que Deus dá Em procissão O pão Partilhar Por nossas mãos Em tuas mãos Gesto concreto Gesto concreto Gesto concreto Do coração Compartilhar Compartilhar Do que Deus dá Em procissão O pão Partilhar Para que o nosso Sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda Santa Igreja Acolhei o Deus Nós os pedimos O sacrifício Que instituísseis E pelos mistérios Que celebramos Em vossa honra Completai a santificação Dos que salvastes Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Corações Ao alto Nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre em todo O lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Em vós Vivemos Nos movemos E somos E ainda Pelegrinos Neste mundo Nós só recebemos Todos os dias As provas De vosso amor De Pai Que também possuímos Já agora A garantia Da vida futura Possuindo As premissas Do Espírito Por quem Ressuscitasse Jesus Dentre os mortos Esperamos Gozar um dia A plenitude Da Pásco Eterna Por essa razão Com os anjos Com todos os santos Entoamos um cântico Novo Para proclamar A vossa bondade Cantando A uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam A vossa glória Osana 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 Nas autoras Osana 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 Nas autoras Bendito Que vem Em nome Do Senhor Osana 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 Nas autoras Osana 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 Nas autoras Na verdade Ó Pai Vós sois santo E fonte De toda santidade Santificai Pois Estas oferendas Derramando Sobre elas O vosso Espírito Afim Que se tornem Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Estando Para ser entregue E abraçando Livremente A paixão Ele tomou O pão Deu graças E o partiu E deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou cálice Em suas mãos Deu graças Deu graças Novamente E odeio A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazem isto Em memória De mim Eis aqui Presente Jesus Cristo Todo o mistério Da nossa fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois A memória da morte e ressurreição No vosso filho Nós Oferecemos Ó Pai Pão da vida E o cálice Da salvação Nos agradecemos Porque nos tornaste dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei ó Senhor A nossa oferta E nós suplicamos Que participando Corpo e sangue De Cristo Sejamos unidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós Um só corpo E um só Espírito E lembrai-vos Ao Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Arcebispo E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja E lembrai-vos Também Dos nossos irmãos E irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição Estante de silêncio Pedindo Uma maneira especial Todos os nossos Irmãos E irmãs Estão sendo Vítimas Da guerra Vítimas De toda a violência Principalmente No nosso Brasil E de todos Que partiram Desta vida Acolhei junto A vós Na luz Da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos Enfim Nós os pedimos Tende piedade De todos nós Dá-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José Seu esposo Com os santos apóstolos Afonso Clemente Geraldo E Neumann E todos que neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedei-nos O convívio Dos eleitos Estendendo as mãos Para o altar Jesus Palavra Viva do Pai Bem presente No meio de nós Vamos rezar Todos juntos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 Ousamos dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os malhos ao Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudá-nos pela vossa misericórdia, seamos sempre livres do pecado, e protegi todos os perigos, enquanto vendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo que é o nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. É o sonho do mundo, é o sonho de Deus, é o sonho de cada um de nós, paz, paz e paz. Por isso rezemos todos juntos, Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Nós, felizes, somos nós, os convidados para esta ceia do Senhor. Eis aqui, presente Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, só Ele é que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizem uma palavra e sereis salvos. Corpo e o sangue de Cristo nos guarde, para a vida eterna. Amém. Amém. Quem estiver aqui ao redor do altar, pode também estar recebendo. Se você não vai receber, dê espaço para que os outros possam aproximar. Enquanto comungamos, cantemos. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz o que anda na lei do Senhor e segue o caminho que Deus lhe indicou. Terá recompensa no reino do céu, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem se alegra em servir o irmão, segundo os preceitos que Deus lhe ensinou. Verá maravilhas de Deus o Senhor, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Eles quem confia na força do bem, seguindo os caminhos da paz e o perdão. Será acolhido nos braços do Pai, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Sentados mesmo, fechando os olhos, sentindo a presença de Jesus em sintonia com o Papa, os bispos reunidos em Roma, rezemos a oração para o sínodo. Aqui estamos diante de vós, Espírito Santo. Estamos todos reunidos no vosso nome. Vinde a nós, assisti-nos. Descei aos nossos corações. Ensinai-nos o que devemos fazer. Mostrai-nos o caminho a seguir, todos juntos. Não permitais que a justiça seja lesada por nós, pecadores. Que a ignorância nos desvie do caminho. Nem as simpatias humanas nos tornem parciais. Para que sejamos um em vós e nunca nos separemos da verdade. Nós volopedimos a vós que sempre e em toda parte Agis em comunhão com o Pai e o Filho pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus, manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Podemos ficar em pé para a oração pós-comunhão. Oremos. Senhor Deus, Concederam aos vossos servos Que comeram e beberam a vossa mesa Serem fiéis ministros do Evangelho Dos sacramentos e da caridade Buscando a vossa glória E a salvação de todos Por Cristo nosso Senhor Amém. Amém. Nós estamos no mês de outubro O mês de Nossa Senhora E já vamos nos aproximando De novembro Novembro é o mês de preparação Já para o Santo Natal E antes do Natal Nós devemos nos preparar Rezando em família A novena de Natal Celebrando este ano Oitocentos anos da criação do presépio Nós rezamos de maneira mais ainda especial A novena de Natal Que é transmitido através da TV Aparecida Da Rede Aparecida de Comunicação Você que reza conosco Através das redes sociais Não esqueça de pedir o seu livro Da novena de Natal Você pode pedir através do telefone 0300 210 1210 Ou pelo site A12.com Barra loja O valor é apenas 4 reais Se você pedir 10 livrinhos Você ainda recebe como brinde O livro Deus Vem a Minha Casa Escrito pelo Padre Flávio Cavalca Então se prepare Para A novena de Natal E assim receber Jesus Em nosso Natal E agora neste momento Você que está aqui no santuário Pode pegar o folhetinho Que você recebeu antes da missa Abrindo o seu folheto Olhando para a imagem De Nossa Senhora Aparecida Estendendo a sua mão direita Em sua direção Rezemos com fé A nossa consagração Ó Maria Santíssima Pelos méritos De nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem De Aparecidas Malhares Inúmeros benefícios Sobre todo o Brasil Eu Eu Embora indigno de pertencer Ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo De participar dos benefícios De vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor Que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louvo E propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me Ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por Mãe No de todos o número De vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo De vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais E sobretudo na hora da minha morte Abençoai-me O celestial cooperadora Com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me Em minha fraqueza Afim de que servindo-vos fielmente Nesta vida Possa louvar-vos Amar-vos E dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão De Nossa Senhora Da Conceição Aparecida A Rainha A Padroeira A Nossa Mãe do Perpétuo Socorro A Benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Desça Sobre vós E permaneça Para sempre Amém Vamos em paz O Senhor da paz O Senhor da paz Sempre nos acompanhe Graças a Deus Viva a Senhora Aparecida Mais forte Viva a Padroeira do Brasil Mais forte ainda Viva Jesus Cristo Viva os Romeiros E Nossa Senhora Uma sal de palmas A Mãe de Deus e nós Pelas estradas da vida Nunca sozinho estás Contigo pelo caminho Santa Maria vai Vem conosco Vem caminhar Santa Maria vem Vem conosco Vem caminhar Santa Maria vem